E os veículos eletrificados estão batendo recordes e com uma tecnologia cada vez mais avançada. Um carro híbrido, plug-in, ou seja, que carrega o sistema elétrico na tomada, entrou para o Guinness Book depois de percorrer a maior distância já registrada sem recarregar a bateria ou reabastecer o tanque. O responsável por essa tarefa foi o modelo D7DMH, lançado em 2023 pela chinesa Huawei. No total foram 2.208 quilômetros rodados, com uma média de 40 quilômetros por litro. Para saber mais detalhes, é só acessar o site do Olhar Digital pelo QR Code que aparece aí na sua tela. Tratar a depressão sem precisar de medicamentos que podem causar efeitos colaterais indesejados. Essa proposta está na base de um grande avanço tecnológico com o uso de headsets, como mostra a pesquisa na reportagem. Vamos ver. Estudos recentes mostram resultados animadores sobre o uso de estimulação cerebral com equipamentos como headsets para tratar a depressão, permitindo a pessoa realizar um tratamento sem sair de casa, com segurança e eficácia. Algo bem relevante, tendo em vista que são 280 milhões de pessoas no mundo que sofrem com a doença. Esse procedimento foi analisado em um novo ensaio clínico, onde os pacientes aplicaram em si mesmos impulsos elétricos de baixa intensidade diariamente, em sessões de 30 minutos. O estudo foi realizado por pesquisadores da Inglaterra e dos Estados Unidos, com apoio da empresa sueca Flow Neuroscience, que produz um headset para esse tipo de uso. A tecnologia, chamada estimulação transcraniana por corrente contínua, se baseia em uma corrente fraca aplicada ao couro cabeludo, para estimular a região frontal do cérebro, que regula o humor, motivação e sono. O estudo envolveu 174 participantes com depressão moderada a grave, divididos em dois grupos. Um usou o headset e o outro não. Os resultados publicados na revista Nature Medicine mostraram que o grupo que utilizou o dispositivo teve uma resposta clínica de 58% contra 38% do grupo que não utilizou. Além disso, 45% dos participantes que usaram o headset não apresentaram mais sinais da doença em um período específico. Essa pesquisa reforça que a estimulação cerebral pode ser uma alternativa viável e acessível às opções tradicionais de medicação e terapia, especialmente nos casos em que a pessoa sofre efeitos colaterais indesejados com antidepressivos. Música Música